E a gente não vai me pôr meu caralho Sempre lisa no complexo Coitinho, velho Não foco no dinheiro, ué Mas nunca perdendo o foco Vou dizer que tu der sorte Isso aí, meu parceiro, desconto Quem nasceu pra ser patrão Yeah, nunca vai ser funcionário Meu Deus, 400 de ping, porra Olha essa net do caralho No amor de Deus, mano Tá me ajudando aqui, vindo a palpite Tá sentado Não, sim, metade Não, 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 não Tive de fazer, eu canto pra fazer Grandário, forpador Quer resultado, sem trabalho Esse aqui não existe Oxe, parou a música, tá me tirando Mano, só um merda Com essa minha sensibilidade do caralho Toma na boca É, salva zero Vão dizer que tudo é sorte Ouro no co Vão dizer que tudo é sorte Toma na boca também Ah, vai ficar salvando Ah, meu Deus, mano Pelo amor de Deus O gado do caralho Saco, mano A mina cai e ele vai lá e salva Dois capos de deserto, pra não pegar uma aqui Olha que foda Olha que senta Vai lá Boa, jogou muito Vai, vai, vai Vai, vai Esse boot Ah, mentira Que é uma hora Que essa música mesmo Tá me tirando Pera aí Sai fora Que essa música Uma hora Eu vendo essa porra Tô louco Vou tocar de música Aqui, mano Quer ir lá Que música eu boto Tem que ouvir uma hora Dessa música Que irritabilidade Esse cara só vamo de novo É porque... É. 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 Pega tudo no ti do chão que tal Mas eu não faço ela pra pé Não deixa a visão de calça jirical Não é legal, é na moral Pega tudo no ti do chão que tal Não pante tudo pra pau Não deixa a visão de calça jirical Faço riri firi Ainda tá com fire nessa cena Olha, pipete, coisiquim Acha que eu sou o dono da galera Tô na boca, para de deixar de ser boot Caralho, mentira, bora Boa da hora. Legal Ah, toma trigu Sommer Nossa, drogue que senso é essa? Oh přquci嘆 Ah, mano Nossa, eu não falo nada só me mata todo meu gosto, eu troco a gente quando bate com os perigos muito fraco, muito fraco ah, mas aí é apagado ver essa porra tá me tirando, que essa música é ruim ai, essa aqui é de respeito, mano as vezes a pessoa tá desanimada, tá triste não, mas se não for pra sofrer, não vale nem a pena viver tem que sentar essa vida complicada mas olha, quando você chegar lá, você vai ver quão valeu a pena porque a dor, é o que faz a vitória, vale a pena menino que grita boia, bem longe das parada errada minha mãe que agradeço, preparei porque hoje o moleque tá dentro de casa não, não, é o que tu briguei porque a gente anda aqui não, ela falouumeu6 E olha só a capa E olha só a capa Já te disse que isso aqui não é só um joguinho Olha o que ele que ocorre pra mim Pra quem disse que esse sonho não ia virar Olha como essa é legal Hoje moleque, esse jogador se espelha em mim Sou um sonhador que acredita o que o Free Fire é tipo mal Sucesso e mudança de vida Você que sonhou com uma Game House Morando dentro do morro Imagina o Free Fire te dando isso tudo E agora você tá vivendo no jogo E olha só a capa De outra maneira MVP da Liga Brasileira Graças a Deus que eu não desisti do meu sonho Hoje é só a capa Hoje é só a capa E olha só a capa Hoje é só a capa Hoje é só a capa Tchau Hoje é só a capa E hoje é só capa E hoje é só capa E hoje é só capa Ei, quem foi eu nem sei Na live me chamam de sensei Se eu pego o platino Aventura, a quarenta cantera vai E essa noite eu te vimber o sonho Eu te farei dominar o mundo Graças a Deus que esse jogo mudou minha vida E hoje é só capa até muito estrifador É o lixo, cara, meu Deus! Mano, tem estripador larga dessa vida, pelo amor de Deus! Protagindo! Protagindo! Se derra na flaca, entendi do deponato já era meus partidos Vamos lembrar que vocês tão dormindo, não precisa acordar com a tua Bracal Só precisa matar esse nível difícil pra poder jogar Pode chamar 12 quando o deponato vai jogar Companhia X, treino que é pula na cal Bate até panela quando tá sozinho Manda uma decima te dou uma moral A tropa responde, manda um código em nem vamos tocar Assunto de central! Se quebrar a cal, bota a culpa dormir É gelo na cara até na final Sem intimidade pra interagir Mas toma me apressar! Ae, ae, tava ficando, baby! E o mundo que nós faz, vocês querem copiar, por isso eu ganho nada Tá ficando bem, rala, mas quando é essa, para? Tudo que nós faz, vocês querem copiar, por isso eu ganho nada Tá ligado, vai, faz a fila, é onde cada vez Vai, faz a fila, é onde cada vez Com essa capa que domina o jogo Que o campeonato, que o campeonato, que o campeonato É muito engraçado ver os caras chorando Parece tranquilo, mano Muito engraçado Ah, olha isso, mano, vai, faz a fila, é onde cada vez Ah, olha isso, mano, vai, faz a fila, é onde cada vez A fila, é onde cada vez, a fila, é onde cada vez Ah, olha isso, mano, vai, tem nada, meu filho Amor de Deus, mano, jogo quebrado Amor de Deus, mano, jogo quebrado Conta no grande, com a minha gang, fazendo hit Hoje eu estou tipo GTA Tom só vai, vai, todo dia rola na cidade Essa é minha vida de rockstar Hum, essa é minha vida de rockstar Hum, mas eu não me apareço na minha vida Hum, mas eu não me apareço na minha vida Ok Aí abrocha-se Aí abrocha-se Essa é minha vida de tesoura Ah, ok Ok e aí ó P3 E Ah e aí é 8 é é não 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 só É isso aí, é isso aí, é isso aí. tá dando a lógica mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa jogador nato! Insanidade pura! Que saco mano, não é isso? Maraca! O cara não deixa em paz não, não dá paz não. Ele não atira. E aí, vamos lá. Boa jogador. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.